Eu vou começar a te avacalhar. Pode me avacalhar. Eu vou... Cara, você sabe que eu pego pesado nas alterações. Então, aí é que tá, você não sabe falar coisa séria. Você inventa, eu tô falando coisa séria. Não, eu não invento nada, eu só trabalho com verdades. Eu tô falando coisa séria, que tá ridículo esse óculos. Eu só trabalho com verdades. Por que você desimou com esse óculos? Já começou a te avacalhar. Tô brigando. Peraí, deixa eu... Vai por cara que isso, cara. Assim, a galera vai achar que a gente tá brigando, não é isso. Ah, não. A gente só se ama, né? E aí, seus lindos e maravilhosos. Eu tô aqui com o lindo e maravilhoso do meu namorado. Tô com a linda e maravilhosa da Jade Seba. Bruno Guedes pra vocês. É o segundo vídeo aqui no canal? Então, é apenas o segundo vídeo, né? A Jade tem... O primeiro foi ano passado, o Dia dos Namorados também, né? Pois é, um por ano. Entendeu, galera? Então vocês não vão me ver por... Treze... Doze meses. Mas eu tô um pouco diferente, né? É, você viu, gente? Ó, ó. Tá um baby, né? E esse óculos? Vocês tão gostando desse óculos? Não, não. Não tava ligando esse óculos. Foco no vídeo. Eu recebi muitas perguntas e a galera pedindo dicas de presente pro Dia dos Namorados, né? Então eu já tô logo aqui pra gravar um vídeo pra vocês dando dicas junto com o lindo e maravilhoso do meu namorado, Bruno Guedes. E aproveitar e também dar aquela indiretinha pro boy, sabe? Porque faz parte. Isso vai virar bordão. Eu tenho certeza que isso vai virar bordão. E tipo assim, eu quero ver depois você me dando os créditos. Lindo e maravilhoso do meu namorado? Não. E aí seus lindos e maravilhosos vai virar um bordão. Ah, entendi, entendi. Bom, então hoje a gente tá aqui pra trazer um vídeo diferente pra vocês. A gente fez uma pesquisa básica no Google e a gente viu que várias pessoas acabavam perguntando a mesma coisa. O que dá de presente no Dia dos Namorados pra ele ou pra ela? A nossa primeira plaquinha. Isso aí. Então a convite da Beauty Box, a gente separou essas perguntas pra vocês. E vamos lá. A primeira busca. Dia dos Namorados. Dica de presente. Eu gostaria de ganhar um carro. Ok. Dica de presente de Dia dos Namorados. É pra namorada ficar gata pro boy e fazer amiga, né? Porque mulher é assim, né? A gente não fica bonita só pros homens, tá? Elas querem ficar uma mais bonita do que a outra. É muito engraçado isso. A concorrência é grande, meus queridos. Então, ó, presente de Dia dos Namorados pra mim eu acho que super vale, tipo, um kitzinho de beleza, sabe? Uma coisinha assim. Então eu separei dois kits de opção pra vocês da The Beauty Box. Que um é pras mulheres, no caso, pros homens. Derem de presente pras mulheres. E outro, pras mulheres darem de presente pros homens. E o bom é que o preço, assim, é mara. Então são presentes em conta que você não precisa gastar muito. Para as girls de plantão. Meninos, anotem aí a dica, tá? Olha isso aqui. Sabe o que é isso? Sei. O que que é isso? É uma loção hidratante iluminadora. Nossa! Você gostou, né? Você tá bom nisso. É, pois é. Não, e não só isso. Ela é Frozen de frutas tropicais. Esse kit aqui. Let it glow. Let it glow. Entendeu? Tipo, o let it glow. Ah, esse daí? Esse é aquele que você passa na perna e fica tudo iluminado? Isso mesmo, amor. Tá vendo? Uhuh! Eu tô falando, cara. Bingo! 1 a 0 pra ele. Então, esse kit aqui é um dos meus preferidos. Que é exatamente o que o Bruno falou. Pra passar na super noca no corpo. Pra ficar com aquela vibe Sabrina Sato, sabe? Então esse aqui é pra passar na perna. E esse aqui é uma loção auto bronzeante. Mara, porque aí você passa esse aqui na hora de sair. Pô, você vai sair com uma saia. Passa logo na super noca. Fica gata. E esse aqui é uma loção auto bronzeadora. Então você pode passar todo dia pra manter o bronze assim. Boa dica. Em ordem. Boa dica. Gostou da dica? Então tá, então pega essa dica pra você agora aqui ó. Vamos lá. Os boys. Cadê eles? Essa dica aqui ó. Já que ele tá com a pele bonitinha, gente. Esse aqui é um kit. Dr. John's. Pô, esse aí é o que eu preciso. Com loção hidratante, espuma de barbear. E tudo que tem direito, galera. Isso aí, amor. Faz o publi aí, vai. Galera, isso daqui é pra vocês ficarem com a pelinha de bebê. Que vocês tanto querem. Que todo mundo quer ficar agora. Nesse entrando no inverno. Muito incrível. Chega, Bruno. Próxima cartela. Já de perfume. Porque que mulher não gosta de ganhar perfume no dia dos namorados? E homem também, tá? Porque não tem uma vez que Bruno não fala pra eu. Que dá aquela indireta quando tá no shopping, sabe? Tipo, aquele perfume lá, tá acabando. Não, e o pior é que a gente tem esse mesmo vício, né? A gente gosta muito de perfume. Qual é meu perfume? Cinco. Não, o seu perfume que... Quatro. O perfume que eu uso. Que você usa? Você usa vários. Dois. Vários. Não sei. Tem o da... Tem um que é daquela... É de uma botinha. Não, não. De uma... De uma... É o que, gente? Pelo amor de Deus. Aqui me fala. É uma sandália, uma botinha. Não sei o nome. É da Carolina Herrera. Não sei. É esse? Não sei. Pega lá. Eu vou ter que achar naquele meio de tantos. Bruno, volta aqui. Tic tac, tic tac, tic tac. Cara, eu falei, eu falei, eu falei bota, mas não era bota. Isso aqui é um salto alto, não é isso? É isso, né? Acertou. Carolina Herrera. Good girl. Não, ele é gostosão. Vai misturar os perfumes todos. Eu adoro. Gente, esse aqui. Passou no teste. Passou no teste, amor. Meu perfume preferido. Good girl da Carolina Herrera. Amo. E fora que ele não é lindo, gente. Olha aqui. Não, ele é incrível. Eu fico com medo de derrubar ele. Tá acabando, tá? Fica a dica. Não, mas tem um também. Maravilhoso. Eu não sei se você pegou a indireta. Mas é um da Dior. Miss Dior. Vou botar aí o nome na tela pra vocês. O nome e a fotinho aí. Aí você assiste o vídeo e já... Posso pegar uma plaquinha agora, pelo menos? Então já que você pegou a plaquinha do perfume. Agora é a minha vez de pegar a plaquinha do perfume. Só pra vocês entenderem o que são essas plaquinhas. Olha só. Que legal. São as perguntas do Google. A galera pergunta o que é. A galera pergunta quais são os perfumes que a gente usa. Enfim, eu quero saber agora de você. Qual é o perfume que eu uso? Eu tenho que saber o que você tá usando hoje, né? Porque o Bruno, tipo, não tomou banho? Tô brincando. Hummm. Esse eu sei. Esse eu sei porque eu sempre compro ele. Abercrombie. Mas qual o nome? É Fierce. Não, é Abercrombie Fit. Aí o nome é Fierce. Fierce. Sei lá. Acertei. É o Fierce mesmo. Não, ele é incrível. O meu perfume que tava na minha mochila. Ó, esse daqui. E como vocês não sabem, esse aqui é o meu corpo. Daqui sou eu. Eu fiz personalizado pra ele no dia dos namorados, gente. Fica a dica, tá? Esse aqui é Mara, então quando vocês não lembrarem qual é, é esse. Agora dá uma outra opção, vai. Porque esse eu já sei. Ai. Bom. Tá bom, eu vou falar. Mas é porque esse perfume era meu xodó e eu não gostava que... Na verdade eu não gosto porque ninguém fica usando os mesmos perfumes. Eu sou desse também. Tá ligado? Tá bom, mas eu vou falar. Vou falar só pra vocês, tá? É aquele Invictus. Tá ligado? Sabe qual é? Tem um que tem uma... Eu gosto das embalagens, gente. Eu lembro sempre da embalagem. Eu lembro sempre da embalagem dele. É o meio dourado? Não. Tá, não vou me... É o do troféu! Isso mesmo, produção! Cara, eu deixei... Eu botei a Jade agora. Eu botei ela na furada agora porque eu falei assim, eu vou falar e ela não vai saber qual é. Mas o Hugo sabe, moleque. Esse perfume é o melhor de todos. Boa, moleque. Tá, agora a próxima. Cadê? Vamos lá, deixa a gente separar aqui. Aqui, ó. É uma coisa que todo mundo pergunta. Mas será que eu vou falar? A idade do Bruno. Não, eu quero saber de vocês. Quantos anos você acha... Gente, eu pareço mais nova que o Hugo. Eu posso terminar de falar? É. Quantos anos vocês acham que eu tenho? Comenta aí, comenta aí nos... É comentários? Youtube? É. Então comenta aí nos comentários, galera. Deixa aí seu comentário. Bom, muita gente pergunta isso. Eu já li vários comentários nas fotos do Bruno porque eu jurei, eu fiquei chateada, cara. As pessoas falando que eu parecia a mãe dele. É que é mais assim, ó. Sem barba? Nossa, sério. Chateada. Mas o Bruno tem... Quantos anos você tem, amor? Não, você não sabe? 23. Acertou. O Bruno tem 23 e eu tenho 24. Eu sou exatamente... Exatamente não. Eu sou um ano e um mês, mais ou menos, mais velha que o Bruno. Mas é normal, gente. Eu gosto de uns pivetinhos assim, ó. Que aí dá pra gente cuidar, a gente educa, a gente manda no relacionamento. Não é mesmo, namorado lindo, maravilhoso? Ah, meu novinho preferido. Ai, meu Deus. Gente, vocês não estão entendendo, cara. Que vocês não vão conseguir assistir, porque o Hugo editou. A gente só fala besteira fora do vídeo. Olha essa pergunta daqui. Já disse, Bruno Guedes. Namoram há quanto tempo? Essa daí eu duvido que a Jaga acerte. Então eu vou contar até três e quem falar primeiro ganha. Vai. Dois anos e... Onze meses. Eu falei antes. Ah, porque até hoje eu não fui pedido em namoro, que fique claro. Não é isso, galera. Não é isso. É que teve um pedido de namoro, mas é porque não foi com... Não foi uma chegada com um cavalo, uma carruagem... É. O pedido de namoro dele foi assim. De madrugada, a gente, tipo, antes de dormir, ele olhou pra mim e falou tipo... Quero namorar comigo! E ele se escondeu. Foi assim. Ai eu falei que sim. Deixa eu me defender. Ai, calma, deixa eu terminar. Ai no dia seguinte ele acordou, ele teve a cara de pau de falar assim pra mim. Nossa, você acredita que eu sonhei que eu tinha pedido pra namorar com você? Foi assim, dias antes disso tudo acontecer, a Jade ficava assim, olha... Então, Bruno, é porque eu não sei o que a gente tem, né? Então, se você quisesse me pedir em namoro... Assim, eu não ia aceitar namorar com você, mas se você me pedisse em namoro, quem sabe? Cara, é porque... E aí ela ficava assim, mas aí se você quiser me pedir namoro, patrão, mas eu não ia aceitar agora... Calma, deixa eu me defender. Mulheres, se posicionem, entendeu? Ele me apresentava pra família toda dele como namorada. E ele não tinha me pedido em namoro. Mentira! Então, mulheres, vocês não deixem os boys falarem que vocês são namorada deles só pra pagar de bonitinho com a família, tá bom? Se é pra namorar, tem que assumir, querido. Assume! Você é mentirosa, cara. Assume! Eu sempre falei assim, essa aqui... Eu falava pra minha família que ele era meu peguete, falava mesmo. Falava mesmo, meu pai ficava até zoando, entendeu? Amor, nunca é tarde pra você me pedir em namoro, pode me pedir em namoro aí no canal. Jade Seba... Você... Você... Peraí que deu uma falta de ar aqui. Tá calor. Essa palavra que é difícil de sair... Você... Quer namorar comigo? A Tchim! Oi? Eu quero! Meu Deus! Que beijo cinematográfico! Cadê? Eu quero um beijo de novela. Não, a Jade beijada é tipo o cavalo bebendo água, tá ligado? A próxima e última dica aqui, ó. Dia dos namorados. Dica de maquiagem. Então agora, licença que essa é comigo, tu já tá falando demais. Separei um kitzinho aqui, ó. Mara, tem que falar que é Mara, porque é bodeira que é bodeira. Kitzinho Mara, que até cai as coisas aqui do kitzinho. Kitzinho Mara, ó. Pincéis. Dica aí, mulherada e homens. Porque assim, na verdade, os presentes de mulher é pros homens comprarem. Então, ó, vocês que não sabem o que comprar, fica aqui a dica, ó. Essa Air Flash da Dior é a base mais incrível. Da vida de vocês. Ela é uma base um pouco mais cara, mas ela vale muito a pena. Então assim, ocasiões especiais é sempre essa que eu uso. Outra dica também é esse delineador aqui da Lancome. Olha que incrível. Ele vira. Uou. Tá vendo? Nossa, que nervoso, parece que... É. O que eu mais gosto nos produtos da Lancome são as embalagens. Porque eles são muito criativos e eles pensam muito na praticidade de você se maquiar. É tudo muito funcional, né? Muito funcional. Tudo tem um porquê, né? Adoro. Outra dica também que eu amo é esse Lip Gloss. É um batom líquido da Eudora. Maravilhoso. Incrível. Quer passar em mim? Passa direito. É assim mesmo? Foi mal, pô. Calma. Não, é sério. Eu tô tentando, cara. É lindo, né? Mais ou menos. Passei meio errado isso. A Julia passa melhor que você. Pra fechar, esse bronzer com iluminador que eu amo da Debalme. Ele é maravilhoso, gente. Eu tenho a pele um pouco mais bronzeada, então eu amo usar bronzer pra deixar bem marcado aqui. Então as pessoas perguntam muito se eu já fiz bichectomia. Não, nunca fiz bichectomia. O truque é esse Debalme aqui. Chama Bahama. E pra fechar, essa paleta de sombras aqui também da Debalme. Que além de super fofa, ela é super funcional. Olha aqui, ó. Ela tem umas cores bem incríveis. Mistura um pouco de coisas mais com brilho e coisas mais foscas também. É isso, kitzinho de maquiagem aqui, ó. Bela dica, bela dica. Dica. Anotou todas? Porque eu quero todos. Eu vou ter que ver o vídeo depois porque eu amo meio... Quero todos, queridinho! Porque eu amo meio um pouco difícil, né? A gente não consegue focar em duas coisas ao mesmo tempo. Bom, é isso. E agora pra terminar o vídeo, né? Porque eu acho que a gente já filmou demais. E é isso! Espero que vocês tenham gostado, mesmo com essa boca toda morrada, das diquinhas que a gente deu aqui pra vocês. Assiste aí o vídeo de novo se você esqueceu de alguma coisa. Ou então lê aqui na descrição que eu vou deixar alguns links e o nome dos itens bonitinhos pra vocês. Tá bom, mas agora eu tenho uma surpresa pra você antes de acabar o vídeo. Gente, esse vídeo tá fortes emoções pra mim. Pois é. Não, pois é. Porque é dia dos namorados e tal. Acho que não podia ser melhor, né? Fecha os olhos. Olha, gente. Eu já sabia que esse momento ia acontecer. Então eu já me preparei antes. E lógico, né? Não podia ser melhor. Então... Pra você. Ué? Só pra terminar o vídeo. Antes de terminar, lembra aquele dia do cinema que você falou? Falou de vários produtos? Gente! Morta com esse kit aqui. Olha só. É um kit todinho da The Beauty Box. Com vários produtinhos da própria marca. The Beauty Box. Esse dry shampoo aqui eu sei que vai ser furtado. Essa é uma boa reconstrutora também. É Mara Vigold. Nossa. Esse a Carol não vai gostar, hein? É, esse aqui foi a mulher do... Ah, olha aqui, ó. Esse aqui é um banho para seus pincéis. Olha o fortalecedor de unhas. Mara. Gostou? Amei. Gostou? Gostei. Que bom. Feliz dia dos namorados. Ah, ficou lindo. Eu tentei te dar um beijo meio mais ou menos pra... Ficou lindo. Bom, é isso. É isso, gente. Feliz dia dos namorados. Agora é só pra fechar a hora do publi, né? Temos uma promoção rolando também na The Beauty Box. Na compra de dois produtos, você ganha... Level 5. E esse daqui, no caso, foi eu que ganhei porque a gente não sabia. E lá na loja, a mulher falou... É mara isso, né? Que isso, Jade? É bom isso. Cara, sua mãe vai te matar. Isso aqui é o quê? Um remake do The Beauty Box? Não! É um... Agora é pra dar um banho nela, porque acho que ela tá precisando, gente. Então, mais de... Para! No cabelo, não! No cabelo, não! Eu tenho trabalho depois da... Para de gastar! Ai, meu Deus. A gente tá sujando toda a cama da minha mãe. Gente... É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aqui embaixo. E vai dar sucesso, tá bom? Feliz dia dos namorados. Um beijinho. Vai. Um beijinho. Vai, vai. Pô, é muito feio quando você... Ai, Jade, meu óculos! E você ficar fazendo essas coisas e segurando a minha mão. Ai, produção. Pô, tem vantagem isso. Valeu, gente. Feliz dia dos namorados. Beijo.